Vou falar de um assunto que eu já repeti aqui várias vezes que eu gosto, que é Top Model, novela de Antônio Calmon, nosso querido. Acho que todo mundo que viveu adolescência na época em que eu vivi, ali no fim dos anos 80, 90, assistiu as novelas dele, se divertiu, amou, queria ser alguém, enfim. Então, eu fiquei muito feliz com a volta de Top Model, no Globoplay. A novela foi ao ar em 89, na Globo, não sei se todo mundo se lembra, tinha a Malu Mader como protagonista, que era uma Top Model, e ela fazia par com o Thaumaturgo Ferreira, que era um mocinho totalmente improvável ali, enfim, meio atrapalhado até, era bem legal a dupla dos dois. Tinha a família do Gaspar, que era o Nuno Leal Maia, ele tinha os filhos, que chamavam todos os nomes de artistas. Então, tinha o John Lennon, tinha o Elvis, tinha, enfim. E revelou, trouxe uma geração ali de atores, muitos que não seguiram adiante, mas tinha a Gabriela Duarte, tinha o... como chama, gente? O Faria? Marcelo? Marcelo Faria, Adriane Esteves, que era a namorada dele, eles viviam na praia, com aqueles maiôs, asa delta, enfim. Foi uma novela, eu acho, que marcou muito forte uma geração, revelou muitos atores, transformou a Malu Mader em diva máxima da TV naquela altura. Então, é uma novela que eu guardo com muita saudade, inclusive as novelas do Calmon, né? Ele fez Armação Ilimitada, e depois essa foi a primeira novela dele. Então, depois fez muita coisa legal, Vamp, enfim, novelas que foram muito marcantes aí. Então, acho que é uma ótima estreia, para quem estava com saudades. Top Model estreou ontem, né? Segunda-feira, na Globoplay. Começou já? Começou, foi ontem, segunda-feira. Eu tenho uma memória. Não, é só só... Não, Malu Mader forever. Só isso que eu tinha que dizer. Qual?